Mariana vai tringando lá num caça da Malu Mas tem medo da braveza do Lulu O Lulu é um cãozinho, é pequeno pra chuchu Não consegue nem pegar o chinelinho da Malu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana joga a bola, quer parar a Malu pegar Mas Lulu entra na frente e a bola quer furar Ele vai para o castigo e ele fica bem quietinho Como fica com dó dele e dá bola pro bichinho Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana vai brincar lá na casa da Malu Mas tem medo da braveza do Lulu O Lulu é um cãozinho, é pequeno pra chuchu Não consegue nem pegar o chinelinho da Malu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana e Malu não dão bola pro Lulu Mariana joga a bola, quer dar a Malu pegar Mas Lulu entra na frente e a bola quer furar Ele vai para o castigo e ele fica bem quietinho Como fica com dó dele e dá bola pro bichinho Mariana e Malu não dão bola pro Lulu 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 Legenda Adriana Zanotto